Olá, meus amores, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, eu trouxe vocês no shopping hoje pra mostrar pra vocês um pouquinho da decoração de Natal daqui, shopping plaza. E eu vou mostrar pra vocês um pouco, tá bom? Vamos lá comigo? Tá gostando? Deixa o like aí, um negócio diferente, tá bom? Beijo! Aqui, meus amores, tá ali, ó, Luísa e Charinha já foram. Vai dar uma voltinha ali dentro da casinha pra conhecer ali a brincadeira. Ó, vem Luísa ali, ó. Ó, vem ela. Vou filmar agora. Não escorregou, ficou com medo. E Charinha já vai valendo tudo. Boa, venga, bota a roupa pra entrar no outro, viu? Vamos lá? Aqui, meus amores, olha que casinha linda. Ó, não escorregou. Não escorrega, está aqui no bichinho aqui, ó. Se mexendo aqui, hein? Parece de verdade. Olha que lindo Aqui é a casinha Olha o tamanho da árvore Ariel ali Está com fone no vídeo e não está escutando Linda essa Deve ter quase 10 metros Ela é muito linda Ali já é outra coisa Um vídeo diferente Para descontrair um pouco Aqui é o Shopping Plaza Que eu já disse a vocês Próximo a minha casa Aqui é em Casa Forte Arielzinho Dá tchau Ariel Aqui é o lugar onde as crianças falam com o Papai Noel Aqui é o trono para os cachorrinhos Tirar de foto Trono pet Eita que linda Olha o look dele Olha o que foi Amém. Que é um poço.